Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa da plataforma original do SBT Interior, o Tela 2. Meu nome é Juliano Boccata e a partir de agora a gente começa a entrevista com o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Juliano, obrigado pela oportunidade de poder dialogar sobre temas políticos e sobre a nossa cidade de Olímpia, nossa região. Prazer estar com vocês. A gente que agradece. Prefeito, a gente sabe que as cidades todas, mundo afora, não é diferente no Brasil, tem um desafio aí que é a pós-pandemia. A gente sabe que Olímpia também é uma cidade que vive praticamente no turismo, é a grande força da economia da cidade e esse turismo foi embora durante esse período. Como que Olímpia está fazendo para retomar o setor turístico da cidade e trazer de volta os hóspedes que foram embora? Bom, Juliano, para nossa boa surpresa, a economia de Olímpia é menos dependente do turismo do que a gente imaginava, mas mesmo assim mais de 50% é dependente do turismo. Nós ficamos sete meses fechados, os nossos parques e voltamos. Acredito que é o seguinte, os pequenos empresários são empresários locais e que tinham outras atividades, conseguiram atravessar bem sob o ponto de vista econômico-financeiro. E os grandes grupos, são grandes grupos profissionalizados, estavam capitalizados, também conseguiram atravessar e voltar agora bem posicionados. Eu acho que pela abertura que nós tivemos, foi já a partir de maio, a população parece muito disposta a sair de casa, a fazer turismo e as nossas instalações estão aptas. Nós conseguimos ter a felicidade de que os grupos empresariais estão bem estruturados, não foram fechados hotéis, parques, né? Então, eles estão preparados para receber bem o turista. Eu acho que esse é o desafio agora, é atender bem aqueles que estão cansados de ficar em casa e quer ter alegria, quer ter felicidade num destino turístico. É isso que nós estamos fazendo. A retomada do turismo em Olímpia conta com um aliado muito importante, que é a criação do primeiro distrito turístico do estado de São Paulo. E a estrutura da cidade, como que ela está hoje para receber o turista? Bom, o Olímpia tem muito pouco tempo que ela é turística, né? Ao contrário de Campo do Jordão, de Gramada. A gente tem que estruturar a cidade, tem que repaginar a cidade, reurbanizar e a gente tem que criar atrativos pós-parque, né? Então, isso é um desafio para a gente estruturar bem a cidade para atender os turistas e isso nós estamos fazendo. Quer dizer, os grandes empresários continuaram investindo ao longo da pandemia, né? E agora inauguraram grandes resorts, né? E a cidade também não parou. Agora é uma busca permanente, esse mercado é competitivo. Nós não temos praia, não temos cataratas, não temos montanhas maravilhosas, né? Nós temos atrativos, são as nossas águas quentes com qualidades terapêuticas, né? O nosso clima, o nosso sol e nós temos que apresentar esse produto de uma forma que o turista se satisfaça com ele. Então, é uma busca permanente de aperfeiçoamento. É importante receber bem, que é esse acolhimento ao turista. É isso que as empresas estão fazendo na prefeitura também, mas a Olímpia, ela está numa fase de transição para ser uma cidade com uma característica turística que invada a cidade, que tem uma presença maior. É isso que está em construção. A gente sabe que a Olímpia recebeu investimento nos últimos anos de mais de um bilhão de reais. E esses investimentos, eles geram empregos. A cidade, como qualquer outra cidade do Brasil, tem a necessidade de gerar emprego, que a população precisa de emprego. Só que a gente vê uma diferença muito grande da população que mora em Olímpia, da população que vem à Olímpia. Existe uma diferença social muito grande. Como que a senhor, como prefeito, pretende diminuir essa diferença social entre os visitantes de Olímpia e a população que mora em Olímpia? Bom, isso é um fenômeno, é um fato do capitalismo mundial, não é Olímpia. Qualquer atividade econômica, se você for, provavelmente, lá na Califórnia, você vai encontrar um fenômeno parecido, e Orlando também, isso é o que move o capitalismo. As grandes empresas, elas vão atrás do lucro. O poder público, ele atua no sentido de tentar moderar o ganho dessas empresas e transferindo o máximo possível para a população. Mas isso é feito dentro das regras legais e dos mecanismos capitalistas. Então, Zé, a gente pode ter certeza que o empresário, ele não vem para fazer distribuição de renda e Olímpia, ele vem pelo lucro. Então, o empresário, ele dá muito emprego, ele recolhe imposto e ele quer o lucro dele. Aí, nós que temos que fazer essa justiça social, que a empresa faz, dando empregos e recolhendo tributos, que o poder público promove qualidade de vida com esses tributos. Então, tem emprego, com isso tem renda e tem tributos para atender a população. Agora, o turismo, eu acho que ele ajuda muito, porque o turista vem à Olímpia, ele gasta em Olímpia, ele deixa impostos e ele leva os programas dele embora, os problemas de saúde, de segurança, de assistência social. E fica em Olímpia parte dos recursos que ele poupou ao longo do ano, que aí nós, com isso, temos a geração de emprego e o poder público correndo atrás para dar qualidade de vida. Então, o que objetivamente a gente pode fazer em termos legais, por exemplo, é reduzir o IPTU e aumentar o ISS. Isso é um mecanismo que nós temos, através da Câmara Municipal, ao nosso alcance. Outros mecanismos dependem de mecanismos constitucionais e é da mecânica do capitalismo que prevalece no nosso país. Qual é o investimento ou planejamento de desenvolvimento econômico de Olímpia para gerar renda para as pessoas e para a própria cidade, com relação ao empreendedorismo? Aí, olha, é o seguinte, existe o pequeno, o médio e o grande. Olímpia teve uma fase que era basicamente o pequeno e o médio. Então, as famílias de Olímpia estão abrindo padarias, lanchonetes, pousadas. Só que, há uns oito anos para cá, o grande capital descobriu Olímpia. Então, agora são investimentos gigantescos, né? É da ordem de 300 milhões de reais ano de investimentos. Aí é o grande capital, são grandes empresas. Por isso, adquire uma outra dimensão e aí dá uma impressão de que só isso está acontecendo. Não, está acontecendo o pequeno e o médio. Só que o grande é de tal escala que ele aparece muito mais. E eu acho que isso vai se agravar ou vai se intensificar. Porque há cerca de três anos, eu diria a você que o grande capital da Faria Lima descobriu Olímpia. Agora começa a ter grandes fundos de investimento, né? E eu estimulo isso porque de 300 pular para 500, pular para 700 milhões de reais por ano, né? E não quer dizer que o pequeno e o médio não estão tendo as suas oportunidades. Mas são coisas diferentes, negócios diferentes, né? Agora, o grande, ele é monumental. Por isso que ele tem essa aparência tão grandiosa. Os investimentos têm expandido a cidade, que têm recebido mais pessoas. A cidade está crescendo, né, prefeito? E junto com a cidade está vindo muita gente. Com o crescimento da cidade está vindo muita gente. A cidade, ela está crescendo junto, quando digo, em relação à estrutura hospitalar, à estrutura educacional e à estrutura física da cidade, como ruas, avenidas. Bom, eu diria a você o seguinte, a gente está fazendo de tudo para atender bem, né? Agora, realisticamente, eu diria a você que a poupança pública no Brasil, hoje, ela é muito pequena perto das necessidades. Ao contrário da poupança privada. A poupança privada está abundante. Então, vai numa velocidade que nós temos que correr atrás na parte pública para atender. Por isso, em Olímpia, nós temos um planejamento para crescer devagar a população da cidade. Para crescer na medida que a gente tenha condições de oferecer qualidade de vida cada vez melhor para a população. Então, nós não queremos uma corrente migratória para a Olímpia, Olímpia pular para 80, 100 mil habitantes. Vamos devagar com qualidade de vida e com bons empregos. Então, nós temos mantido um bom equilíbrio em termos de um déficit habitacional razoável, o atendimento na saúde razoável, segurança razoável, educação razoável. Tudo tem para melhorar, mas a qualidade Olímpia tem um bom nível e a gente tem esse cuidado de não acelerar o crescimento da população. O que não quer dizer que o crescimento do turismo não está rápido. É a população crescer à medida que a gente possa oferecer serviços. Por isso, está vindo gente de fora qualificada para trabalhar em Olímpia. E o destino turístico do governo do Estado deve vir em nosso corpo, porque os recursos para as instâncias turísticas são ridículos. Nós estamos falando de 300 milhões, a prefeitura investe 30 milhões por ano, nós recebemos 2,2 milhões como instância turística. Isso não é nada. O que nós agora esperamos é, como um distrito, o Estado tenha políticas públicas efetivas e de porte para nos auxiliar. Eu vou te dar alguns números. Olímpia recolhe algo como 200 milhões de reais ano de tributos na forma de CMS. Retorna algo como 40 milhões para a prefeitura. E outro tanto na forma de polícia militar, de ensino, saúde. Agora, o turismo não é computado nisso. Nós produzimos outros 200 milhões através da atividade turística que não está sendo computado no retorno de CMS para a Olímpia. Essa é uma injustiça tributária que existe com o segmento de turismo. Aí, em São Paulo, existe esse fundo, que é o DadTour, mas esse fundo está muito esvaziado, muito pouco. Eu acho que o Estado deve uma atenção maior e deveria aportar mais, que será parte, pelo menos, daquilo que a Olímpia está transferindo para o Estado. O senhor pretende, então, requisitar uma fatia maior do que a Olímpia teria direito, então, para conseguir acompanhar esse desenvolvimento privado e o desenvolvimento público fazer, paro a paro, o desenvolvimento privado, com estrutura, com ruas, avenidas, saneamento básico. É isso. Olha, sob o ponto de vista legal, a transferência que tem é o que está nas regras do jogo, conforme a distribuição de CMS para os municípios. Mas há uma transferência muito grande de CMS que não está tendo a volta compatível. E é um trabalho de convencimento das esferas do governo do Estado, e eu acho que eles estão entendendo, tanto é que eles caram os distritos, para que venham ao nosso socorro com políticas públicas, sabe? Que venham duplicando as nossas rodovias, venham fazendo a pavimentação de vicinais e transferindo recursos. Eu preciso fazer um contorno viário de Olímpia, eu preciso terminar, eu preciso duplicar as entradas da cidade. Não é enfeitar, não, é estrutura mesmo, que com esses 30 milhões é muito pouco. Por mais que a gente faça, eu não abro mão de, primeiro, investir em saúde, educação, extensão social, segurança, cultura, lazer para a população. Então, infraestrutura, nós precisamos muito. E eu acho que o governo do Estado pode e deveria nos apoiar mais. O senhor já foi deputado estadual, e a gente sabe que a representatividade de uma cidade, diante de um governo estadual, de um governo federal, é muito forte e faz a diferença. Hoje, a Olímpia tem o único representante da nossa região, lá no governo federal. Isso está fazendo diferença para a cidade ou ainda precisa ser feito mais? Não, faz sim. O Geninho, o deputado federal, que foi prefeito antes de mim, ajuda muito. Qualquer região, qualquer cidade que tenha um deputado é muito bom. Porque o Geninho, ele mora lá, a gente vai na casa dele, no telefone, a esposa vive lá, o pai, o irmão. Então, tem um compromisso, os filhos, um compromisso maior com a cidade facilita, e ele acaba nos ajudando muito. Eu acho que toda a região, toda a cidade de Portes deveria buscar ter o seu deputado. O Olímpia é uma prova disso, porque o retorno é muito positivo. E nós temos inúmeros exemplos que o Geninho tem nos proficiado, inclusive o Distrito Turístico também tem a participação dele. Você acha que o aeroporto de Olímpia é uma estrutura viável para se acontecer ou não? Bom, deixa eu situar melhor os números. É o seguinte, o Ministério do Turismo estabelece que, se uma pessoa ficar 24 horas na cidade, está como uma diária turística. Então, não são 2 milhões de pessoas. Em 2019, que foi antes da Covid, nós recebemos 4 milhões de diárias, o que significa 1,5 milhão de pessoas. O que nós vamos agora é para 6 milhões de diárias turísticas. Então, isso aí já está, nós já estamos entre os 10 maiores destinos turísticos do Estado de São Paulo. E tudo isso é como um destino regional. Nós temos que ter um aeroporto para a Olímpia se transformar em um destino nacional e num destino latino-americano. O aeroporto, eu tenho a outorga para 35 anos, eu posso conceder para alguém implantar. E nós precisamos, não só a Olímpia, mas a região. Eu contratei inúmeras consultorias, o aeroporto de Rio Preto não tem futuro. A pista é muito próxima das casas. Ele sequer vai atender Rio Preto daqui a 10 anos. Então, nós vamos acabar perdendo a oportunidade de ter um aeroporto internacional para outra cidade, como Arassatuba, como outro lugar. Então, não, vamos fazer no norte paulista. É aí que eu coloco o aeroporto de Olímpia. Porque no perímetro de Rio Preto não tem local para fazer um aeroporto em condições onde o meio ambiente aprove, como nós encontramos lá em Olímpia. E, assim, os investimentos para a gente implantar num primeiro momento serão 150 milhões. A minha ideia é que 50 milhões seja da iniciativa privada, pela modelagem, que fizemos em 100 milhões de iniciativa pública. Eu estou estruturando e a gente pode, em 24 meses, implantar. Eu espero que, em 36 meses, a gente tenha o aeroporto funcionando. Eu te falei em 300 milhões de reais ano pela iniciativa privada. Quem põe 300 milhões por ano, já tem bilhões lá e bilhões sendo investido, pode participar desses 100 milhões. Eu acho que essa é uma vantagem de Olímpia. A ordem de grandeza dos números absorve essas iniciativas menores, como um aeroporto, como um grande centro de convenções. O desafio é amarrar as pontas para colocar isso de pé. Mas, sem querer parecer pretencioso, eu acho que vou colocar de pé esse aeroporto em 36 meses. Prefeito, a Olímpia entrou para a região metropolitana de São José do Rio Preto no segundo tempo. O mais importante é que ela entrou, tanto Olímpia como Severina. O senhor acredita que a região metropolitana de Rio Preto, com a entrada de Olímpia, ganhou muita força e pode conseguir trazer esse tipo de estrutura para a cidade? Olha, eu sou, eu fui um defensor, eu lutei muito, foi um convite do Edinho, uma iniciativa do Edinho, mas depois eu assumi por quê? Porque Rio Preto é a grande metrópole nossa. Agora, nós temos um milhão de habitantes na região metropolitana de Rio Preto. Isso é peso político, isso é um grande mercado. Olímpia agrega para a região metropolitana o turismo. Então, nós estamos com São José do Rio Preto hoje podendo falar a região metropolitana que está entre os dez principais destinos turísticos do Brasil e está entre os cinco maiores em quantidade de leitos hoteleiros do Brasil. Isso nós estamos agregando para Rio Preto e, com certeza, Rio Preto vai ajudar muito o Olímpico com a importância econômica e política que o Preto tem. O senhor bem falou que Olímpia não é só o turismo. A gente sabe que Olímpia também é agronegócio. A gente tem grandes indústrias agronegócio instaladas na cidade. Qual que é o planejamento de desenvolvimento econômico para essas indústrias e para trazer mais indústrias desse tipo para Olímpia? Olha, a gente não pode se iludir muito. Cada cidade tem a sua vocação, o seu foco. Eu fiz no meu primeiro mandato um trabalho enorme de captação de indústria. Nós temos um problema sério. Falta mão de obra. As empresas... Nós abordamos o Fachini, por exemplo. Ele falou, está bom, vou pôr uma indústria. Daqui a cinco anos eu não tenho mais funcionário. Está todo mundo no turismo. Então, nós temos que contar com esse fato. A nossa vocação é o turismo. Agora, eu penso muito em uma área estruturante que é a área de logística. O comércio tende a ser digital e ele terá que ter muitas empresas de logística. Então, isso sim. Nós estamos numa região central do estado, cortado por grandes rodovias, fazendo um grande aeroporto. A área de logística é uma área que a gente deverá se desenvolver. E o agronegócio aproveitando o que nós já temos lá. Entendi. O agronegócio continua em expansão ou ele está retraído, por enquanto? Não. Nós temos a Terios, que a matriz é lá. É uma mega empresa, é o carro-chefe. E o que a gente tem forte e crescendo são as indústrias de insumos agrícolas. Fabricante de fertilizante, de inseticidas. Então, aqui em Berlim, a gente está montando uma indústria monstra de bioinseticida, que é o futuro. São inseticidas feitas com produtos naturais, como fungos, bactérias. Então, essa indústria de insumos agrícolas é crescente e acho que essa tem futuro na nossa cidade. Prefeito, a gente sabe que tem algumas questões que ainda não foram resolvidas em Olímpia. Uma dessas questões que ainda não foram resolvidas em Olímpia, que ainda caminha a passos pequenos, é a questão da exploração das águas quentes, das águas termais quentes. Como que está a situação e como que a prefeitura toma a frente disso nessa questão? Bom, a gente tenta identificar os problemas, estudar os problemas e escolher soluções e planejar a implementação. Aí, nós temos um trabalho de implementar segmentos que nós ainda não atendemos. Então, o turismo de negócios implantando um grande centro de convenções está a caminho. O turismo de comércio é um grande outlet que está a caminho. E nós temos um projeto de um grande spa balneário usando as nossas águas termais, com qualidades também químicas importantes. E nós fizemos uma hermanação com Olímpia grega para poder trazer o conhecimento que eles têm no uso terapêutico. Então, isso está planejado, já escolhemos a área que nós vamos oferecer para a iniciativa privada, fazer um grande spa, um grande balneário. E nós temos que ficar monitorando a qualidade e o nível do nosso aquífico Guarani, que é a nossa riqueza. Fernando Cuia, como gestor e como político, qual é o legado que ele quer deixar para a Olímpia? Olha, eu sou um gestor, não sou um político profissional, não vou fazer carreira, vou parar por aqui, vou ser prefeita bom demais. O meu legado é um legado de trabalho, de uma filosofia de trabalho que hoje a cidade enxerga em mim, com austeridade, com honestidade e com um planejamento para deixar coisas estruturantes da cidade. Então, eu ofereci para a população uma saúde melhor, uma educação melhor, uma segurança melhor, uma assistência social melhor, mas estou criando mecanismos estruturantes para que o turismo seja sustentável e tenha uma rota de crescimento a longo prazo. Esse legado eu quero deixar, por exemplo, com o viário que estou abrindo no Vale do Turismo e com a implantação do aeroporto para a nossa cidade. Está certo, prefeito. Te agradeço aí pela sua participação no Tela Política. Foi bem gostoso o nosso bate-papo aqui. Eu agradeço, fico à disposição. É uma honra poder falar com vocês em perguntas tão inteligentes, tão desafiadoras que você me fez. Está certo. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado a você que acompanhou o Tela Política, mais um episódio com as entrevistas dos prefeitos das maiores cidades noroeste paulistas. Fique com a gente. Até a próxima.